Depois que eu descobri, eu digo na experiência própria que é possível você receber uma unção, uma unção tangível, depois que eu experimentei a unção tangível, eu não sei que palavra usar, mas foi tão gostoso para mim e tem sido sempre tão gostoso para mim desfrutar da unção, experimentar a unção. Pode baixar um pouco Fábio, tem sido, apesar de já ter um tempo que essas unções vêm sobre mim, para mim é como sempre, como sempre se fosse novo, é como se fosse novo sempre na verdade. E eu não sei como está para você, mas eu estou sentindo uma unção tão gostosa hoje aqui, uma unção tão fresca e normalmente quando a unção vem, ela faz coisas e quando vem sobre a vida de um ministro, um pregador, uma pregadora, as coisas se tornam tão fáceis, fácil de falar, fácil de fazer, fácil de atuar, fácil de operar, fácil de se movimentar, se mover no espírito. Eu estou falando essas coisas para vocês, por um propósito, certa vez Jesus entrou em uma determinada casa e uma menina havia morrido, e aí eles falaram, não fica me incomodando o mestre mais, porque a menina já morreu, não precisa mais incomodar ela, ela já morreu. E a gente tem esses relatos na Bíblia, mas a gente tem que sempre lembrar que o que está na Bíblia é o que aconteceu ou o que vai acontecer, é real. Então no caso de Jesus, é o que ele realmente viveu, é o que realmente aconteceu, só que Jesus quando ele entrou, chegou nessa casa, ele entrou nessa casa, a menina estava lá morta e ele disse que ela estava dormindo. E Jesus pediu para as pessoas saírem da casa, saiam todos daí. E ele deixou somente a família, não é? E alguém já ouviu essa história na Bíblia? Alguém? Alguém conhece? Então sabe do que eu estou falando. Também estou falando isso por um propósito. E ele disse, saiam, saiam. E essas pessoas saíram, e ele ficou ali com a família, e ele ressuscitou, ele fez aquela menina acordar. Agora, por que ele pediu para aquelas pessoas saírem? Por causa da incredulidade, não é? Eles não tinham fé, para que algo acontecesse. Mas, eu estou colocando algo para você aqui, que era Jesus que estava ali. Jesus, ele estava ali. E ele, o mesmo Jesus que nós conhecemos como o rei dos reis, senhor dos senhores, naquela hora ele estava operando como um homem ungido, como um filho de Deus, um homem ungido. E ele pediu para aquelas pessoas saírem. Por causa da incredulidade. Certa vez, Jesus, a Bíblia declara que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra, em Jerusalém. E a Bíblia diz que era por causa da incredulidade deles. Não é? Não é que ele não queria fazer. Não é que ele não tinha poder para fazer. Mas, a incredulidade impede das coisas acontecerem. Ok? A incredulidade impede as coisas de acontecerem. Estou falando essas coisas para vocês. Como eu disse, com um fim, com um propósito. Porque eu observei a igreja hoje, eu dei uma passada, olhei, as pessoas que estão aqui, e deixa eu te dizer, eu fiquei mais encorajado ainda de pregar para vocês. o que eu vou pregar. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu percebi aqui, pessoas, olhando, eu conheço vocês, e eu, olhando aqui, eu percebo pessoas que realmente são sedentas, que têm desejo, vontade por mais de Deus. Pessoas que querem as coisas espirituais. Pessoas que são sedentas. Sim ou não? Estou falando com as pessoas certas? É isso mesmo? Ou eu estava enganado? Não, pastor, não, isso aí não sou eu. Não, é você mesmo. E falando isso para você, eu quero encorajar você ao seguinte, os maiores milagres acontecem, quando o ambiente está propício. Agora o ambiente propício, não é Deus que faz. O ambiente propício, somos nós que fazemos, como? com a nossa expectativa de que coisas vão acontecer, porque eu estou esperando que coisas aconteçam no nosso meio. e eu estou debaixo de uma unção falando isso. E é uma unção tangível, quer dizer, estou sentindo, é isso que eu quero dizer, é uma unção que eu estou sentindo. Mas essa unção, apesar de eu estar sentindo, e estar operando nela agora, pode não acontecer nada, dependendo do, da sua recepção. Mas como eu sei que aqui, há um grupo de pessoas, que tem uma expectativa mesmo, um grupo de pessoas, que estão esperando por algo, então eu estou dizendo para vocês, que hoje nós vamos ter algo sobrenatural, poderoso nesse lugar. Nós vamos ter algo do Espírito, aqui nesse lugar. E eu estou encorajando você, a ligar mesmo com Deus, ligar no Espírito, para que coisas aconteçam. Eu não vim para um culto comum, eu não vim para um culto normal, não, não vim, não. E aliás, o desejo de Deus, é sempre se manifestar. Seja de uma forma ou de outra. Seja por meio de uma palavra, muito poderosa. Porque as vezes, nós temos só uma pregação no culto, e as pessoas falam, ah não teve um mover do Espírito. Não, você não reparou? Você não reparou no mover do Espírito? Não, ninguém caiu. Não, mas o mover do Espírito, não é só quando as pessoas caem. O mover do Espírito, é quando ele está se movendo. E quando o Espírito, está se movendo, coisas sobrenaturais, acontecem. Pode ser que alguém vá cair, pode ser que alguém vá ficar cheio do Espírito, pode ser que alguém vá ser carregado para dentro do carro, para chegar em casa, pode ser, porque é um som que está aqui, é suficiente para fazer tudo isso que eu estou falando. E ela está aumentando conforme eu vou falando. E eu estou percebendo que na verdade, o que está fazendo, o que está causando isso, é a sua expectativa cresceu mais ainda, depois de eu começar a falar. A sua expectativa cresceu mais ainda. Então deixa eu compartilhar isso com você. Sabe isso que eu estou sentindo? Enquanto eu estou falando, você sabia que pode pegar em você? Na verdade a ideia é essa, é pegar em você mesmo. É ser transferida, sem eu tocar em você. É ser transferida enquanto eu estou falando com você. Enquanto eu estou transmitindo a palavra, a palavra entra em cheio em você. E bum! Algo está acontecendo agora. E pessoas já estão sendo tocadas enquanto eu falei. Quer saber como? Percebe? Por exemplo, eu sinto as minhas mãos formigando, certo? E aí ela vai começar a formigar a mão de algumas pessoas. E o que está acontecendo pastor? Transferência. A transferência da unção está acontecendo. Mas eu vou ensinar, não se preocupe, eu vim para ensinar. Mas eu estou dizendo para você assim, enquanto está me ouvindo, não fica pensando, acaba logo o ensino pastor, para a gente ter o mover do Espírito. Não, o mover do Espírito já começou. O mover do Espírito já está acontecendo. Eu não estou esperando o mover do Espírito, eu estou no mover do Espírito. Porque o Espírito Santo está movendo as águas aqui nesse lugar. Ele está movendo as águas, e quanto mais eu falo, mais a unção aumenta. Meu Deus do céu, é isso mesmo. Está acontecendo. Veja comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos compartilhar algumas coisas. Eu estava tentando ver por onde o Espírito Santo ia querer começar, e acho que vai dar certo por aí. Aleluia. 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 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, Nós vamos começar nesse texto, nesse capítulo, compartilhar algumas coisas do Espírito. E diz assim, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Certo? A manifestação do Espírito, ela é concedida ou dada a cada um, visando a um fim proveitoso. Próximo. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Segura. A palavra da sabedoria, muitas pessoas pensam que é a sabedoria, que a Bíblia também fala em outros lugares. Sabe a sabedoria? Sabedoria que, se alguém tem falta, Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Na verdade, aqui não está tratando dessa sabedoria, é tanto que ele diz, a palavra da sabedoria, e não a sabedoria. Então, o que que seria a palavra da sabedoria? É o seguinte, esses dons, esses dons que nós estamos lendo, e vamos ler mais para frente, é, é, os dons do Espírito Santo. Eles são dados, dados pelo Espírito Santo, para nós, operarmos, na dimensão do Espírito. Então, essa palavra de sabedoria, é uma palavra que tem na mente de Deus. Por exemplo, Deus sabe todas as coisas. Ok? Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Tudo que você pensar, passado, presente, futuro, Ele sabe de tudo. Agora, quando Ele manifesta, esse dom, Ele está fazendo o quê? Ele está dando uma, palavra, de sabedoria, que significa, algo da mente dEle, certo? que vai acontecer, Deus sabe tudo o que vai acontecer, não é? Ele está dando algo que vai acontecer, específico, sobre uma situação específica, algo específico, Ele está dando para nós. Então, isso se chama, uma palavra, de sabedoria. Deus revela para nós, né? E alguém que está operando nesse dom, Ele manifesta, o que Deus está pensando em fazer, ou algo que está para acontecer, que não necessariamente, Deus estava pensando em fazer, ok? Pode continuar lá no versículo, para mim falar da palavra, de conhecimento. E a palavra, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra, de conhecimento, também não é o conhecimento, é só uma palavra, de conhecimento, e isso trata do quê? Deus sabe do passado, e Deus sabe do presente, ok? E quando Ele traz, uma palavra de conhecimento, é porque Ele conhece, né? o passado, e Ele conhece o presente. Então, Ele manifesta através de alguém, liberando algo, falando, por exemplo, vamos imaginar que eu dissesse para o Barbosa, às três horas da tarde, você estava entre duas árvores, pensando tal coisa, não era assim? Isso é uma palavra de conhecimento, eu estou dizendo algo que já aconteceu, ou algo que estivesse acontecendo, por exemplo, eu diria para o Hermos, você está pensando isso aqui, não é? Ele diria, puxa, é isso mesmo, como você sabe? eu acabei de operar num dom, da palavra de conhecimento, ok? Próximo versículo diz, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e essa fé aqui, não é aquela fé, que a gente recebe, por meio de ouvir a palavra, isso é uma fé, que a gente pode chamar, de uma fé especial, algo que opera em nós, simplesmente vem sobre nós, e você nem estava crendo antes, mas quando aquele negócio, vem sobre você, você consegue crer em qualquer coisa, então esse dom, ele pode operar também, só que ele vem e vai, ele manifesta e sai, então ele não fica operando o tempo todo, essa é uma fé especial, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, também é a mesma coisa, é um dom específico, nós os cristãos, podemos orar, por qualquer pessoa, para cura, ok? Todos os cristãos, podem orar, por cura, para qualquer pessoa, mas Deus unge, algumas pessoas, específicas, para operar, nos dons de curar, ok? Ele unge, ele coloca uma unção, em pessoas, e essas pessoas, elas começam a operar, de uma maneira miraculosa, nos dons de curar, a mesma coisa acontece, no próximo versículo, no versículo 10, a outra operação, de milagres, também é a mesma coisa, milagres não é a mesma coisa, que cura, ok? Por exemplo, um braço crescer, não é uma cura, é um milagre, é uma operação de milagre, entre outras muitas coisas, eu não vou me deter nisso, que eu quero mostrar outra coisa aí, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a profecia é mais fácil, de todo mundo entender, não é? Profecia, agora o discernimento de espírito, é ver, ouvir, e saber de coisas, na dimensão espiritual, você pode estar vendo, por exemplo, aqui tem anjos, e pode ser, que tenha demônios por aí, pode ser, aí fora, porque aqui tem muita unção, pode ser que ele não aguente, com essa unção, que está muito forte, aqui, mas pode ser que tenha, pode ser que de repente, veio com alguém, e está prestes a ser expulso, ok? E olha, deixa eu dizer isso para vocês, é bom eu falar, alguns demônios, de categoria menores, porque os demônios, eles tem categorias menores, e maiores, né? É por isso que, a Bíblia também fala de, principados, potestades, e governadores, e tal, né? Fala de categorias, de demônios, existem demônios, de menores escalão, então, alguns demônios, eles não, eles não aguentam, com algum tipo de unção, que está operando, então eles não aguentam, eles vão embora, outros demônios, eles são mais resistentes, resistentes, e eles tentam permanecer, no ambiente, mas eu estava falando, sobre o discernimento, de espírito, você pode saber, perceber, né? E ouvir, até sentir cheiro, dentro da dimensão espiritual, isso é um dom, de discernimento, de espíritos, você pode perceber, essas coisas, você pode receber, um dom como esse, você vai saber, ou perceber, que tem demônios, ou anjos, ou algo assim, aqui, ok? Então você fica, sabendo de coisas, na dimensão espiritual, o próximo diz, discernimento espiritual, um, variedade de línguas, é isso que eu queria chegar, em variedade de línguas, a Bíblia fala sobre, variedade de línguas, e a outra, capacidade, para interpretá-las, eu queria chegar nisso, por que eu queria chegar? Porque eu comecei, a semana passada, na verdade, na retrasada, a ensinar sobre o batismo, no Espírito Santo, a semana passada, eu falei sobre o dom de línguas, e hoje eu queria mexer, mais um pouco nisso, mas antes de, de tentar mexer, no dom de edificação, mais um pouco, eu queria falar, da variedade de línguas, ok? Existem gente, quatro variedades de línguas, e é isso que eu queria mostrar, por exemplo, existe, existe, línguas para, interpretação, existe, línguas, para, interseção, ok? Existem línguas, para edificação, ok? Eu quero mostrar uma, para vocês, em Coríntios, não, em Atos capítulo 2, eu sempre falo, e cito Atos de 1 a 4, não é? Mas, eu quero ler a partir do, vamos ler de 1 a 4, mas eu vou passar dali. Atos 2, o versículo é 1, tá? Atos 2, 1, está escrito assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa, toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, os ouvia falar, na sua própria língua. Próximo. Estavam, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, agora, olha o tanto de povos que tinha misturado ali, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus, como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, então veja queridos, deixa eu voltar aqui, que é o ponto que eu queria, eu venho ensinando, sobre as línguas, o dom de línguas, e voltando um pouquinho, antes ainda, quando eu comecei, há duas semanas atrás, eu falei sobre a promessa, que Jesus havia falado, da manifestação, desse, do Espírito Santo, que ele viria, que o Espírito Santo viria, ok, e ele traria algo, e é o que aconteceu, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, por que que eu tenho que, ensinar sobre as línguas, e tentar destrinchar ela, porque tem que ter sido, algo muito grande, muito poderoso, porque Jesus prometeu, que o Espírito Santo viria, certo, ele falou, não, não vão, não vão ao mundo, pregar o Evangelho, esperem Jerusalém, a promessa se cumprir, não é, então beleza, eles estão esperando, essa tal da promessa, o Espírito vai chegar, e quando o Espírito Santo chega, ele chega, mudando a linguagem do povo, ele chega, dando uma linguagem, uma linguagem sobrenatural, é assim que chamamos, nós chamamos de uma linguagem, sobrenatural, por que, porque ela fez, coisas extraordinárias, na terra, e ainda está fazendo, essa linguagem, agora, hoje, eu estou querendo mostrar para você, que, as coisas mais, que ela veio fazer, ela veio trazer, linguagens, por exemplo, aqui nós vemos o que, 120 pessoas, estavam em um lugar, esperando a promessa se cumprir, 120, pelo menos, era o número, que permaneceu firme, eu não sei, se começou com 500, porque era 500 pessoas, que ouviram Jesus, mas 120 estavam ali, esperando a promessa, e acontece, o mover do Espírito, aí essas pessoas, o vento, vento, forte, que na verdade, veio como um vento, veemente, impetuoso, encheu a casa, em que eles estavam assentados, e foram vistas, entre eles, línguas repartidas, como de fogo, as quais pousou uma, sobre cada um deles, legal, então, eles estavam todos ali, no cenáculo, orando em línguas, todos, fortemente orando em línguas, imagina todo mundo aqui, nessa igreja, esse número de pessoas, que está aqui, orando em línguas, todo mundo em voz alta, imagina, todo mundo animado, porque o Espírito Santo veio, então estava todo mundo feliz, não é Tiago? Então eles começaram a orar, todo mundo empolgado, em línguas e tal, e está aquela barulhela, quantos de vocês concordam, que não dá para entender nada, se acontecer isso? Não dá para entender, não é Rafael? Não dá para entender. Imagina eu falando assim, e ainda juntando você, e o outro, e a outra e tal, e tal, e ainda alguns tem o sapatinho, e é cantarabasso, então imagina a salada, e todo mundo estava orando, naquele cenáculo, 120 pessoas, acontece que a Bíblia diz, que houve um alvoroço, um barulho, por quê? Estava acontecendo lá, o dia de Pentecoste, e o dia de Pentecoste, na verdade, não é o dia do batismo no Espírito Santo, como nós pensamos, o dia do Pentecoste, era uma festa que eles tinham, então era o dia do Pentecoste, aí que acontecia, então tinha gente de todos esses povos, nesse lugar, nessa cidade, não é? Em Jerusalém, então lá em Jerusalém, tinha gente de vários lugares, tinha gente de todo lugar, então está acontecendo num cenáculo, esse barulho, e as pessoas, a Bíblia diz que eles afluíram para lá, quer dizer, eles correram para esse lugar, então quando eles chegaram nessa, vamos chamar de igreja, eles chegaram nessa igreja, e eles começaram a ver, aqueles crentes gritando, andorando em línguas, aí foi o que eu li para vocês, eles começaram a ouvir, as pessoas que estavam falando em línguas, falar na sua própria língua, cada um, por exemplo, tinha prosélitos, romanos, gregos, tinha gente de todos os lugares, e eles começaram a falar assim, como essas pessoas aí estão falando, e a gente está entendendo eles falar, na nossa própria língua, como que é isso? Então nesse dia, o que estava acontecendo, é que eles oravam em línguas, certo? Linguagem sobrenatural, igual eu e você, nós oramos, só que Deus abriu o entendimento, desses povos, para esses povos, entender o que estava sendo falado, porque qual que era a ideia? Não foi só a mensagem de Pedro a seguir, que fez quase 3 mil pessoas se converter, não, algo sobrenatural também aconteceu, imagina aqui, nós estamos, um monte de estrangeiros, que por acaso estava passando aí, a gente começa a orar em línguas, todo mundo, vamos gente, vamos orar em línguas, e a gente começa a orar em línguas, nem sabe o que está falando, e os estrangeiros entram na igreja, e começam a ouvir a gente, e eles entenderem tudo o que nós estamos falando, nós falando da grandeza de Deus, na verdade nós só estávamos orando em línguas, e eles ouvem a gente falar, nas grandezas de Deus, é isso que estava acontecendo aqui, então foi algo sobrenatural, e isso é uma das coisas, que pode acontecer, na variedade de línguas, agora eu quero mostrar algo para vocês, em 1 Coríntios 12, no versículo, vamos ler no 28, eu quero mostrar isso para vocês, que é a parte que traz confusão, estou tentando ensinar, amém gente? mas fica ligado aí, que nós estamos conectados na unção, estou tentando ensinar, aqui eu vou mostrar para vocês, uma parte que traz confusão na igreja, há uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, e variedade de línguas, porventura são todos apóstolos, ele está dizendo, há uns estabeleceu Deus, há uns, ele estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois, 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 e aí ele chegou aqui, porventura são todos apóstolos, a resposta inferida, é óbvio que é não, ou todos profetas, também não, são todos mestres, também não, porque ele estabeleceu alguns, são todos, todos operam milagres, são operadores de milagres, não, tem todos dons de curar, não, falam todos em outras línguas, falam todos em outras línguas, sim ou não, é aqui que está o ponto, onde as pessoas se confundem, e aí eles dizem assim, orar em línguas não é para todos, falam todos em outras línguas, eu vinha falando não, não e não, porque a resposta inferida aqui, é não, então se é não para os outros, é não para esse também, concorda comigo? Falam todos em outras línguas, sim ou não? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas a resposta inferida é não, falam todos em outras línguas, então aqui que está a confusão na igreja, interpretam-nos todos, aqui, a Bíblia está trabalhando sobre os dons, então no caso, aí está falando sobre o dom da variedade de línguas, não está falando no dom, de edificação pessoal, está falando do dom, de variedade de línguas, o que significa? Lembra que eu falei do dom da fé? Tem a fé, que a gente, todos podem operar na fé, né? Todos podem operar na fé sim ou não, mas tem uma fé especial que vem, todos podem orar por cura, certo? Todos podem orar por cura, mas tem um dom de cura específico, que vem só para alguns, porque nós lemos que no versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, quando ele fala a uns, quer dizer não todos, aí ele pergunta, são todos apóstolos? São ou não? São todos profetas? São ou não? Falam todos em outras línguas? No contexto aqui? Não, certo? Só que aí a igreja, ela não lê o contexto, não sabe do que está falando e diz, está vendo pastor? Te peguei, aí ó, não é todos que tem que falar em outras línguas, te peguei pastor, não é todo mundo que tem que falar em línguas, por quê? Porque ali está escrito, tem todos os dons de curar? Não, falam todos em outras línguas? Não, interpretam na todos? Não, ali é dom gente, esses são dons que é dado para edificar a igreja, num modo geral, entenderam? As variedades de línguas na verdade são quatro, tem a língua para interpretação, tem a língua para edificação pessoal, ok? Tem a língua para intercessão, intercessão, qual a outra mesmo? Interpretação, edificação pessoal, certo? Intercessão, certo? Não lembra também, né? Então nós temos aqui, é uma variedade de quatro, beleza, agora, quando ele está falando nesse caso aí, é sobre o dom de variedade de línguas, e nesse caso, nem todo mundo tem, por exemplo, o que seria esse? Por exemplo, Tiago, ele tem esse dom, vamos imaginar que ele tenha esse dom, certo? Quando Deus opera através da vida dele, esse dom de variedade de línguas, através da vida dele, vai acontecer de pessoas entender o que ele está falando, pessoas de outra região entender o que ele está falando, ou, ou, alguém pode se levantar para interpretar o que ele diz, em línguas, tem todos, interpretam nas todos, nem todo mundo tem o dom de interpretar as línguas, ok? Nem todo mundo tem o dom de interpretar as línguas, só que, eu vou fazer essa separação aqui, a sua linguagem de oração em línguas pessoal, aquela que você ora para se edificar, Paulo fala aos Coríntios 14, depois eu vou mostrar para vocês, aquela linguagem que você ora em línguas, para edificação pessoal, isso sim, Deus pode te dar, e você deve orar para interpretar, todo mundo pode fazer isso, orar para interpretar a sua própria linguagem de oração em línguas, então assim, você ora em línguas bastante, e você fala, pai, me dá a interpretação, aí você pode interpretar a sua própria linguagem de oração, não a de todo mundo, porque é assim, a linguagem de oração pessoal é uma coisa, a linguagem de variedade de línguas é outra, entenderam agora isso? Então o dom de variedade de línguas, esse não é todo mundo que tem, entenderam? Não é todo mundo que tem o dom de variedade de línguas, ok? Vou mostrar lá em Coríntios para vocês, aquilo que eu estava falando agora, vamos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 14, 1 diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, que são aqueles que eu li anteriormente, os dons espirituais, procurai com zelo, mas principalmente o dom de profetizar, por quê? Pois quem fala em outra língua, não fala homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, ninguém entende, quando você fala em línguas, ninguém entende, e quando diz ninguém gente, a gente tem que saber que é ninguém, ok? Em espírito fala mistérios, esses mistérios são segredos divinos, próximo, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, próximo, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, próximo, diz assim, eu quisera que vós todos, falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza, é superior, ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação, olhando para esse texto, não dá uma impressão de que, rapaz, eu pensava que a língua era tão importante, e ele está dizendo assim, que profecia é muito mais importante, então pastor, eu não quero mais línguas, eu quero profecia, eu quero agora, profetizar, e agora, como é que eu saio daqui? as pessoas, que querem edificar as outras, elas pensam que elas vão edificar as outras, sem estar edificadas, quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, como eu vou edificar o Tiago, se eu mesmo não estiver edificado? é óbvio que, nesse caso, é muito maior quem profetiza, porque quem profetiza, tem o dom de falar em outras línguas, porque não é possível operar em nenhum dom, sem ter o primeiro dom de todos, quando o Espírito Santo veio, e batizou eles no Espírito Santo, foi assim que aconteceu em Atos 2, quando ele veio, eles passaram a falar em outras línguas, quem? todos que receberam, passaram a falar em outras línguas, em outras palavras, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, agora sim, eles podem profetizar, o que significa? dentro de uma nota de 20, tem duas notas de 10, não tem? sim ou não? duas notas de 10, né? línguas, vamos dizer que seria uma nota de 10, mais uma nota de 10, somando, dá profecia, certo? línguas, interpretação, profecia, línguas, interpretação, profecia, duas notas de 10, quando eu oro em línguas, o que acontece comigo, e com todos que falam muito em outras línguas? às vezes eu oro muitas horas em línguas, eu venho pregar para vocês, e muitas vezes eu falo coisas inspiradíssimas pelo Espírito Santo, eu não programei, eu não programei, eu simplesmente falei, aí, o fato de eu não falar assim, assim diz o Senhor, eis que, você não percebe que eu estou de fato falando uma profecia, e eu estava falando uma profecia, por exemplo, quando eu comecei a falar com vocês aqui, eu estava debaixo de uma inspiração, falando pelo Espírito, para você, eu não disse assim, diz o Senhor, mas eu estava profetizando para vocês, tudo que vocês ouviram aqui, eu estava profetizando debaixo da unção, debaixo da inspiração do Espírito, passei por exemplo, a tarde orando, e aí eu chego aqui, eu começo e agora, Espírito Santo, por onde eu vou começar? daqui a pouco eu estou falando com vocês, por inspiração, debaixo da unção do Espírito, tudo que eu estava falando, é o que o Espírito Santo está querendo fazer, aqui hoje, vocês entenderam? é assim que acontece, é por isso que é importante orar em línguas, e não só orar em línguas para pregar, o Espírito Santo vai te dar inspiração nos negócios também, Ele vai te dar sabedoria divina também, eu vou mostrar essa sabedoria para vocês, eu estou empolgado para mostrar isso, para vocês, aleluia, queridos, 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 nós vamos aqui, no livro de João 16, 13, João 16, 13, olha lá, olha lá, Jesus, eu estava falando para vocês, que Ele disse que o Espírito Santo viria, e se a gente não prestar atenção, nós vamos perder, tudo que o Espírito Santo quer fazer, se segura na cadeira aí, porque nós vamos voar agora gente, eu estava sentado aqui, lendo um capítulo aqui, e Deus me mostrou coisas, daqui a pouco eu vou mostrar, aí eu estava aqui abrindo a Bíblia para vocês, e Deus me mostrou o que eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá, quando vier, quando vier, porém, o Espírito da verdade, é Jesus que está falando, ok, preste atenção, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, as coisas que iam de vir, quer dizer, Ele vai anunciar para nós, o que está por vir ainda, é isso que o Espírito Santo quer fazer, para quem? Para todos nós, como? Simplesmente você vai saber aqui dentro de você, você vai saber, próximo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei, onde eu queria mostrar para você, aqui, o versículo 12, Guga, o 12, isso aqui foi um estrondo para mim, Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, pode segurar, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, é aí que faz a ligação, a conjunção no que eu vou mostrar agora, 1 Coríntios 2, 6, 1 Coríntios 2, 6, diz assim, entretanto, expomos sabedoria, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistérios, falamos a sabedoria de Deus como? em mistérios, quando a gente ora em línguas, a gente ora? mistérios, mas segura aí, eu vou mostrar, outra hora oculta, a qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória, sabedoria esta, que nenhum dos poderosos, deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado, o Senhor da glória, segura, eu vou mostrar, veja queridos, Deus tinha um plano, com Jesus Cristo, mandando Jesus para cá, Ele tinha um plano, extraordinário, e o plano, era o plano da salvação, que hoje nós conhecemos, desenrolou, mas pensa numa coisa, quando Ele está falando, dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, Ele está falando, até dos demônios, dos espíritos malignos, de Satanás, e de toda a sua corte, quer dizer, Ele está falando assim, sabedoria esta, que nenhum, dos poderosos, desta época, conheceu, porque se os poderosos, desta época, soubessem, eles jamais, teriam crucificado a Jesus, Jesus era a isca de Deus, Deus colocou a isca, e o diabo veio babando, para matar Jesus, esse era o plano, entendeu? Jesus era a isca, então Deus colocou Jesus aqui, fica aí, fica tranquilo aí, e o diabo vem babando, para matar Jesus, e pensa que quando Ele está matando Jesus, acabei com o Filho de Deus, não, não, Ele está matando Jesus, e fazendo nascer, um monte de Jesus, agora, o que eu estou querendo mostrar para você, nem é isso aqui, é que, era uma sabedoria, tão extraordinária, que o diabo, achando que era esperto, mordeu a isca, o que Deus está falando? Que o Espírito Santo, vamos continuar, próximo, mas como está escrito, nem olhos viram, veja, Deus tinha um plano com Jesus, e o diabo mordeu a isca, sem saber, achou que estava abafando, certo? Aqui Ele está dizendo assim, tem coisas, tão miraculosas, a respeito de vocês ainda, que o diabo não sabe, ninguém sabe, ninguém conhece, mas, Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que, o amam, próximo, mas Deus, nolo, revelou, pelo Espírito, preste atenção, é um nível de sabedoria, que Deus, nos entregou, nos deu, e nos dá, e está nos dando, pelo Espírito, porque, o Espírito, a todas as coisas, perscruta, até mesmo, as profundezas, de Deus, porque, qual dos homens, sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito, de Deus, próximo, ora, nós não temos recebido, o Espírito do mundo, e sim, o Espírito, que vem de Deus, para que conheçamos, o que por Deus, nos foi dado, de graça, gratuitamente, olha o que ele diz agora, disto, também, falamos, do que? Sabe aquelas coisas, poderosas, que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e jamais penetrou em coração humano, as coisas que Deus, preparou para aqueles que o amam, disto, dessas coisas, também nós, falamos, não, em palavras, ensinadas, pela sabedoria, humana, o que isso quer dizer? Gente, toda língua que é possível, aprender aqui na terra, é língua da terra, sabedoria, humana, ele está dizendo, que disto nós falamos, não em palavras, que é ensinada aqui, se nós não falamos isso, com palavras ensinadas aqui, nós falamos disso, com quais palavras? Ensinadas pelo Espírito, palavras, ensinadas, pelo Espírito, quando você está falando, em línguas, você está falando, a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus, e eles se tornam, revelados para você, quanto mais você fala, mais você recebe, essa revelação, e isso te faz andar, num outro nível, um nível, que as pessoas naturais, não conhecem, porque ele diz ali, disto nós falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria, humana, mas ensinadas, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com quem é espiritual, aleluia, aleluia, ora, o homem natural, não aceita as coisas, do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, espiritualmente, quando nós estamos falando, em línguas queridos, deixa eu dizer isso, para vocês, não fiquem no natural, porque no natural, vocês não vão entender, o que está sendo falado agora, pastor, isso é demais, então sai do natural, e entra no espiritual, porque você é espiritual, é os espirituais, que entendem as coisas espirituais, e quem são os espirituais? Aos grandes pastor, não, os espirituais, é os que nasceram de novo, é quem nasceu de novo, os espirituais, entendem as coisas espirituais, e as coisas espirituais, delas nós falamos, numa linguagem sobrenatural, numa linguagem sobrenatural, vocês estão entendendo? Quando você fala em línguas, o diabo fica doidinho, porque mais uma vez, ele vai morder a isca, quando nós oramos, de uma maneira natural, posso usar você como exemplo? Vem cá, por favor, vem cá, quando nós oramos, em línguas, nós não oramos com a nossa mente, nós não falamos com a nossa mente, nós não pensamos, e não passa na nossa mente, ok? Ok? Vem cá, você vai orar por ele, sem você pensar, como que você vai fazer isso? Calma, eu vou mostrar para você, quando você fala em línguas, você faz desse jeito, diga, você vai enriquecer, você vai enriquecer, ele não pensou nisso, ele só falou, quando você ora em línguas, você não pensa, você apenas fala, mas o que você fala? muitas vezes, você está falando coisas, nesse nível para você, diga, segura, porque essa semana, vai ser extraordinário, na sua vida, segura, porque essa semana, vai ser extraordinário, na sua mente, vocês perceberam? Ele não pensou, ele não pensou, ele só repetiu, na verdade, eu estou falando, não é ele, ele está sendo o canal, o instrumento, quando nós estamos orando em línguas, nós só estamos, emprestando para Deus, só que a Bíblia diz, que nós nos edificamos, pode sentar, nós nos edificamos, quando oramos em línguas, só que nós estamos orando em línguas, falando coisas, que nós não pensamos, não sabemos, mas estamos falando coisas, sobrenaturais, para nós mesmos, ou sobre alguém, nós falamos em línguas, coisas que Deus, vai no nosso ouvido, e mais ou menos assim, Ele fala, e a gente repete, Ele continua falando, e a gente só repete, Ele continua falando, e a gente só repete, não passa na nossa mente, não passa no nosso cérebro, simplesmente acontece, agora, a questão é, preciso de fé, para orar em línguas, por quê? Porque eu estou orando algo, que eu não sei, que eu não sinto, não sinto nada, mas eu tenho que continuar, acreditando, que eu estou orando, coisas poderosas, e sobrenaturais, por mim mesmo, ou por alguém, eu tenho que acreditar, disto também falamos, não em palavras, ensinadas, pela sabedoria humana, mas ensinadas, ensinadas, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com espirituais, Ele sopra, eu falo, Ele sopra, eu falo, eu não penso, eu apenas falo, eu falo em línguas, e eu falo sobrenatural, eu falo o que vai acontecer, na minha semana, Ele vai me revelar, o que está por vir, Ele vai me ensinar, as coisas, que estão para chegar, Ele vai me ensinar, como? disto também, nós falamos, em palavras, que a sabedoria humana, não conhece, e por que Ele fez isso? porque mais uma vez, Ele vai fazer o diabo, morder a isca, e Ele sempre faz o diabo, morder a isca, e o diabo pensa, que é esperto, mas nós temos uma linguagem, que o diabo não entende, e é por isso, que Ele arranja os dentes, se é que Ele tem dente, não sabendo, que nós estamos orando, é por isso, que o diabo não quer, que as pessoas saibam, sobre esse negócio, eu já ensinei para vocês, a igreja está dividida, algumas pessoas, acreditam nas línguas, outras não, e os que acreditam nas línguas, eles estão confusos, por que? porque é tão sobrenatural, que se o diabo não parar, esse povo que ora em línguas, ele vai ter muito problema, é tão forte esse negócio de línguas, que a nossa mente, eu ensino a línguas, sobre esse assunto, eu ensino, deixa eu ver, até hoje, 14 anos, quase 15 anos, que eu ensino sobre esse assunto, e eu tenho isso dentro de mim, eu não sei quase nada do assunto, porque o negócio é tão profundo, o negócio é tão grande, que, eu estou na superfície, mas a superfície já é demais para mim, é demais para mim, nós falamos dessas coisas, numa linguagem que o homem não entende, que o homem não ensina, que o homem não sabe, como que é? Ele fala, eu repito, ele fala, eu repito, ele fala, eu repito, agora, percebe uma coisa, o Espírito Santo, escolhe as palavras, para você falar, o Espírito Santo, escolhe as palavras, nós queremos viver no natural, escolher coisas no natural, nós queremos decidir, coisas no natural, aonde morar, aonde trabalhar, com quem casar, não, disto nós falamos, em linguagem, que a sabedoria humana, não tem nada a ver com isso, Ele põe as palavras exatas, as palavras certas, meu irmão, minha irmã, é quando eu estava orando, naquela época, em 2005, para conseguir um emprego, e olha, eu já falei para vocês, que eu não conseguia emprego, de jeito nenhum, então, eu aprendi sobre as línguas, eu aprendi o que eu estou ensinando, para você, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou acreditar, nesse negócio de línguas, eu vou acreditar nisso, eu comecei a orar em línguas, eu ficava em casa, deitado naquela cama, orando em línguas, sem entender nada, às vezes pensando, puxa vida, será que está funcionando mesmo? Vou acreditar, e continuava orando em línguas, eu precisava de um emprego, naquela época, e deixa eu te dizer isso, e isso é sobrenatural, para mim, eu fui naquela entrevista, eles me chamaram, eu fui lá, quando eu cheguei na entrevista, eles me falaram assim, é, mas aí tem que, o horário é esse aqui, era o horário de tarde, e tem que trabalhar aos finais de semana, eu precisava muito de emprego, só que algo tinha nascido forte dentro de mim, então eu disse para eles assim, eu não vou poder ficar nesse serviço, como assim você não vai poder? Eu lembro da conversa, do discurso até hoje, como você não vai poder? Não, é porque eu estou fazendo um curso, que curso é esse? É um curso assim, tentei explicar lá, eu estava fazendo um rema, tentei explicar, a mulher, a gerente, ela disse para mim assim, o que isso vai mudar na sua vida? Você não precisa do emprego? Foi provocando, estávamos? Provocando mesmo, o que isso vai mudar na sua vida? Você não precisa do emprego? Preciso, então, por que você não larga isso e vem? Eu não posso, então tá bom, a gente vai passar para o RH, em outras palavras, perdeu sua chance, fui embora para casa, quando eu fui embora, eu não lembro quantos dias exatamente, eles ligaram de novo, olha, a gente vai mandar você em uma outra loja nossa que a gente tem em Osasco, fui lá naquela loja em Osasco, é a segunda loja, falei com o gerente lá, a conversa foi igualzinha, idêntica, e o diabo estava lá, presente, para me provocar, e ele perguntou, o que isso vai mudar na sua vida? Eu disse, eu não, não posso te dizer que você não vai entender, mas eu não posso ficar nesse serviço, só que quem precisava do serviço era eu e não ele, entende? E aí, o final da conversa é, a gente vai passar para o RH, voltei para casa de novo, e agora? Eu voltava para casa e continuava orando em línguas, não estava entendendo nada, mas eu falo dessas coisas em palavras não ensinadas pela sabedoria humana, tipo, senhor, estou precisando do serviço, o senhor não vai me dar um serviço, um emprego, estou precisando, eu não orava mais assim, eu orava em línguas, o que eu estava falando, só Deus sabe, mas ele estava preparando tudo, ligaram a terceira vez, terceira vez, fui lá de novo, na verdade, no telefone a mulher já falou, seguinte, fala para ele que a gente tem aqui, horários bons para ele, ou ele entra às oito da manhã, ou ele entra às sete da manhã, ele escolhe, e outra coisa, ele não vai trabalhar de final de semana, agora eu vou, nós falamos dessas coisas, numa linguagem que a gente não entende, mas Deus está fazendo algo sobrenatural, e olha gente, deixa eu dizer isso, subiu no meu coração, nós precisamos acreditar que Deus está cuidando de tudo, nós precisamos acreditar que é como eu mostrei para vocês, chega aqui, eu estou orando, o meu emprego está a caminho, fala, e nada vai segurar ele, ele está falando em línguas, ele está falando em línguas, o que o Espírito está dando, e ninguém vai se colocar na frente, se prepara, porque você já está indo para lá, só que ele está falando em línguas, ele está falando em línguas, já deu tudo certo, e não tem mais o que impedir, quando você ora em línguas, quando você ora em línguas, você está orando, Zabt, acabou, não tem diabo que entre no meio, porque o diabo nem sabe, o que está sendo conversado aqui, o diabo nem sabe, o que nós estamos falando, o diabo não entende, e é isso que dá raiva nele, é isso que dá raiva, então meu irmão e minha irmã, complete o processo da oração, em outras línguas, em cada coisa da sua vida, porque quando o processo da oração em línguas, estiver completo, o diabo pode vir com a corte dele inteirinha, ninguém vai segurar mais, eles podem dizer, mas eu não gosto de você, mas eles vão contratar você a si mesmo, eu não gostei de você, mas eu vou contratar você, é isso mesmo, eu sei como que é isso, eu sei como que é isso, sabe aquele negócio de, não sei porquê, não sei porquê, mas é você, então, é as coisas do Espírito, sabe, é as coisas do Espírito, Vinícius, eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu com você, a gerente lá falando, é, mudou tudo as coisas aqui, não é o que eu gostaria, mas eu tenho que dizer para vocês, que, quem vai assumir a vaga é ele, e ainda o Vinícius ficou assim, é nem eu estou entendendo nada, porque, disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com espirituais, e o diabo, fica doidinho, os poderosos, dessa época, eles não conhecem, esse nível de sabedoria, eles não entendem, eles não entendem, nem o que eu estou falando, para vocês, porque, eu acho que ele fica pensando, mas como, como que Deus conseguiu, me dar um nó, desse jeito, porque o diabo, pensa que ele é esperto, ele é doido, sabia que ele é doido, como que alguém pode lutar contra Deus, e achar que vai vencer, é doido, não é doido, não, eu vou colocar o meu trono aqui, ao lado do trono de Deus, como que alguém, como que alguém consegue pensar isso gente, vou colocar o meu trono, do lado do trono de Deus, Deus criou ele, né, não o diabo, mas o que ele era antes, de ser o diabo, ele que criou o diabo, ele mesmo que criou o diabo, né, mas Deus, não tem nem comparação, nível de sabedoria de Deus, então a gente está tentando orar, com a nossa linguagem gente, a nossa linguagem, não é suficiente, a nossa linguagem, é limitada, a nossa linguagem, o português, ou qualquer linguagem da terra, é limitada gente, nós temos uma linguagem, sobrenatural, que está acima de tudo isso, e nós temos que falar, esses mistérios, nessa linguagem, sobrenatural, deixando o diabo, irritado, com raiva, e ele vai ficar com raiva, e você vai continuar orando, sabe por que as vezes, não dá vontade de orar em línguas? Porque não tem nada a ver, com nossa carne, não tem nada a ver, com nossa alma, e não tem nada a ver, com as nossas vontades naturais, então, é por isso, que não dá vontade, mas se você esperar, ter vontade para orar em línguas, você vai vivendo natural, e não vai querer orar, porque orar em línguas, é do espírito, e não tem nada a ver, com a vontade natural, só que quando você ora em línguas, você fala segredos divinos, mistérios, que estão em Deus, e o Espírito Santo, que perscruta, as profundezas de Deus, ele traz para você, o plano original, para a sua vida, então, você não foge do plano original, que ele estabeleceu para você, porque quando você foi criado, ele tinha um plano específico, para a sua vida, então, vem a circunstância, vem o diabo, vem o mundo, e atrapalha o plano, para a sua vida, vida, mas quando você ora em línguas, você volta para o plano original, que Deus estabeleceu, para a sua vida, não importa o que você fez, não importa quem você é hoje, se você orar em línguas, Deus vai voltar você, para aquele plano, que ele estabeleceu, desde o início, vai acontecer aquilo, que ele projetou, para a sua vida, não vai ser uma vida de derrota, não vai ser uma vida de fracasso, não vai ser uma vida pela metade, não vai ser uma vida, que morre jovem, não vai ser uma vida comum, não, não, Deus não tem vida comum, para nenhum de nós, quando você está orando em línguas, você está orando o que é original, não é de segunda categoria, sabe, é, está bom isso aqui mesmo, não, está bom não, você ora em línguas, Deus coloca o original, é isso que eu quero para você, porque, porque quem está orando, é Ele, através de você, e Deus não ora, segunda categoria, Deus não ora, segundo plano, Deus não tem segundo plano, Ele tem um plano, específico para você, e quando você ora em línguas, é o plano, é o plano, você ora o plano, pensa comigo gente, vamos pensar, vamos tentar, vamos tentar pensar isso, vamos tentar, Jesus, treinou os discípulos, agora, espera aí a promessa se cumprir, mas você não já treinou nós? não, espera, aí o Espírito Santo vem, com toda essa linguagem, Deus não é comum, Deus não é comum, Ele tinha algo, muito além, do que eles pensavam, esse negócio, de Espírito Santo, com todo respeito, e línguas, não é desse mundo, é por isso, que ninguém aqui entende, não é desse mundo, e ainda chega a gente, de outras nações, e começa a entender, o que nem você está entendendo, é sobrenatural, e você fala essas coisas, e essas coisas, pega coisas do coração de Deus, e traz para a sua vida, traz para a sua vida, aleluia, vamos cantar, vamos, vamos cantar, aleluia, vocês entenderam isso, que eu preguei, entenderam, deu para receber no Espírito, aleluia, aleluia, glória a Deus, lembra da unção do início, ela está aqui, ela foi manifestada, através de palavras, mas pode acontecer, muito mais ainda, aleluia, fica de pé, fica de pé,